Como é que tu vê esse negócio da questão de lugar de fala, que é, enfim, uma pessoa de um certo determinado espectro ideológico defende que tu tem que, então, ser daquela condição, enfim, daquela minoria, pra poder falar. Como é que tu enxerga isso? Então, na verdade, assim, eu escrevi um artigo longo sobre isso e aí fui me aprofundar, fui ler o livro da pessoa que ficou conhecida por esse tema e tal. E, assim, o negócio é que não é exatamente que só pode falar a pessoa que for daquela condição e tal, mas é a ideia de que cada pessoa fala de um lugar social. Então, quer dizer, se você é rico, é branco e tal, você fala de um lugar social, de um rico, branco e tal. Se eu sou negro, pobre, moro na periferia, o meu lugar social é de um branco pobre da periferia. E o que as pessoas que advogam a ideia de lugar de fala dizem é que o nosso lugar social determina a nossa forma de pensar, né? Então, por exemplo, se vocês querem falar sobre racismo, eles vão dizer o seguinte, olha, vocês podem falar, mas vocês têm que ter consciência do lugar social de vocês. Na verdade, isso aí, assim, parece tudo muito sutil e tudo muito, assim, que tem um ar de ser compreensivo com os espaços de cada um, mas, na verdade, assim, quando você cavuca bem esse troço, lá no fundo tem uma frase assim, o opressor cala a boca porque o oprimido quer falar. No fim das contas, termina nisso, né? Porque é isso. Trata-se de uma ideologia de relações de poder, que é Foucault. É sobre isso que a gente tá falando quando a gente tá falando de lugar de fala. É claro que aí no senso comum vai virar isso, né? Não, você não pode falar porque você não é negro e tal. Mas não é, é só uma questão de tentar buscar uma proeminência, digamos assim, né? Naquilo que você diz. Então, quer dizer, o que eu digo tem mais valor porque eu sou negro e eu sei o que é sofrer racismo e tal, mas pra mim tudo é muito pretencioso e que, na verdade, não tem, digamos assim, não tem efeito nenhum isso aí. Isso é tudo lorota. Isso é tudo lorota.